Olha aqui, pessoal. Aí, eu vim aqui agora no pitaial, eu vou colher essa cebolinha aqui, olha. Ela é aquela cebolinha graúda, ela é mais grossa, olha. É no vaso, tá? Não sei se deu pra ver ali. Aí, essa aqui eu já colhi, já limpei, que tava aqui nesse vaso aqui, olha. Aí, a gente deixa, assim, essa altura, assim, ó, mais ou menos dois dedos da terra, né? E aí, ele vai brotar, vai brotar novamente, olha. E agora, é lua, acho que é lua crescente. Aí, o Cazu falou assim, que agora aqui é a época de cortar. Tá? Então, eu vou, eu cortei, eu fiz a colheita aqui. Essa aqui é de um vaso e eu vou colher daquele outro também. E depois, eu vou fazer um sukiak, que minha mãe fazia quando a gente era criança. Olha aqui, ó, também é no vaso, ó. Tá dando pra ver? Olha o tamanho que tá. É que é uma variedade que ela é mais grossa, né? É, é própria, assim, pra gente fazer a folha dela refogada. Olha aqui, ó, a grossura dessa cebolha. É, é quase, vocês têm uma ideia, ó, é a grossura mais grosso que um indicador meu. Da grossura do meu polagar. Então, ela é, assim, é quase um alho poró, tá? A diferença é que a gente come bastante as folhas dela também. Olha, daí eu já tô colhendo, tô limpando. Aí, as folhas eu já jogo aqui, ó. Que é o esterco orgânico. Esse vaso de cebolinha tá no meio do pitaial. Olha aqui. Ai, passou um caminhão tão grande. Olha aqui, ó, pitaial. Aqui tem a flor que ele polinizou esses dias, da pitaia. Olha. Ali tem fruta. É uma variedade que ela dá fora de época. Olha. Porque agora, hoje é dia 7 de setembro. Então, é uma época, assim, que já passou a época da pitaia, né? E agora, essa daí, essa variedade dá nessa época. Olha, tava chovendo até agora. Agora, deu uma clareada. E aí, eu vim colher a cebolinha. Que eu ainda vou fazer pro almoço. Sempre é o casu que colhe, mas hoje... Ele foi trabalhar. Hoje é feriado, mas ele foi trabalhar. Olha. Então, essa é a vista do pitaia, ó. Olha ali. Tá vendo ali nossa pimenta? Olha que linda que tá. Dedo de moço. Bem grandona, né? Então, vamos terminar de colher aqui a cebolinha e preparar o almoço. Pronto. Colhi toda a cebolinha. Olha o tanto que rendeu. É muito pra fazer tudo hoje. Apesar de que a hora que ela refoga... Ui, cadê a faca? Ela fica bem... Ela diminui, né? Ó, é difícil pra gente sair daqui. Que tá abaixo os galhos da pitaia. E agora eu tenho que pegar a bacia. Lá em casa. Depois eu mostro pra vocês certinho o tanto que deu. Tá difícil pra mim sair aqui. Com a bacia, com a faca. Lilica já tá esperando aqui. Cadê o Tico, Lilica? Toda vez que a gente vem aqui, o Tico já quer sair. Mas hoje ele não veio. Tico! Tico! Tico não tá aí, não? Ai. Ó, é bem pertinho. É do lado de casa, né? É na frente o pitaia, ó. E... Aqui que no meio... Aqui ele planta, ó. Ele planta a hora pro nobis. Aqui tem plantação de tomate e cereja. Só que... Tá difícil agora de colher tomate. Porque a Mel tá comendo os tomatinhos. E aqui é o berçário. Não, Lilica. Não, não fica latindo assim. Por favor. Seja boazinha. Por quê? É a Lilica. A Gabi. Brava. Tá. Agora eu vou fechar. Deixa eu pegar aqui a bacia de cebolinha. Tem que fechar o portão aqui. Que se não os cachorros saem. Eu vou... Pera aí. Eu vou fechar aqui. Depois eu volto. Aí. Agora, bora lá fazer almoço. Olha. Olha aqui, ó. Mel e Laica. Fazendo bagunça, né? Vocês duas. Olha só. Catando o cobertor. Porque tá chovendo. Tá meio friozinho. Aí eu coloco o cobertor pra elas. Mas é uma bagunça. Né, Mel? Quem tava fazendo arte? Quem tava bagunçando, Mel? Tenho que guardar essa coberta. Senão vai molhar tudo. Né, Gabi? Juma é boazinha, né, Juma? Tá. Coloquei ela aqui um pouco, ó. Na água com vinagre. Seguindo, né? Isso aqui. E vou deixar ela, apesar de ficar limpinha, né? Porque a gente sabe com água... É que a água se rega. Não tem agrotóxico. É tudo orgânico. Tá? Então, é da nossa hortinha ali. Do nosso quintal verde, né? Que eu sempre falo. E... Depois eu vou cortar essa parte aqui, ó. É... Eu acho a parte mais gostosa. Ela parece que ali... O... Alho poró mesmo. Tá? Aí eu vou cortar em pedaços, assim. Uns 3, 4 centímetros. Pra fazer o sukiake. Olha, eu já lavei a cebolinha. Então, aqui a gente tudo se aproveita. A água que eu lavei a cebolinha, tá? Aí eu coleto ela aqui, olha. Toda a água que a gente usa, a gente separa. Quando é água com sabão, a gente separa. Pra dar a descarga no banheiro das meninas. Que é das cachorras. Que aí tem um banheiro fora ali. A gente coloca o cocô delas lá. Porque são 5 cachorras. Então, tem bastante sujeira, né? Então, a gente separa a água de sabão. Que lava a louça. E... Pra descarga do banheiro das cachorras. E... Aí... Esse aqui, olha. É a... Vai pro lixo orgânico. Aí, a gente separa tudo também. Que ele faz a compostagem, né? Olha. Aí, vai aqui. Aí, depois corta. E vai pra caixa de compostagem. Aí, essa água aqui. A gente limpa bem. É porque essa água aqui tem vinagre. Tá? É aquela água que eu deixei com vinagre. De molho, né? Aí, não tem sujeira muito pequena. Daí, inclusive, eu já dou uma passada assim, ó. Com a cadeira. Pra tirar toda a sujeira. E vai pra um balde. Que é pra lavar o quintal. Quando as meninas fazem xixi. Então, todo dia tem que jogar água no quintal. Aí, é essa água aqui. Então, a gente não desperdiça nada. Tudo é aproveitado. Aí, agora, eu vou cortar e preparar o sukiak. E tá começando a chover de novo, olha. Choveu a noite toda. Até foi adiado o desfile de 7 de setembro. Por causa do tempo chuvoso. Olha lá, ó. Abriu uma sucena. Amarilis. A gente que fala sucena, mas é amarilis. Olha, as plantas agradecem. A chuva, né? Tá muito bonito. Olha, esses baldes, tá? Aí, tem o balde que é água pra regar as plantas. Que é sem vinagre, sem nada. Só que lavou as plantas, as verduras. Aí, vai nesse balde que? Depois dele, tem um balde um pouco menor. Que vai a água com vinagre. E aqueles baldes pequenos. E o regador é água pra lavar o quintal. Cortei todas. Eu corto assim, mais ou menos, nesse tamanho. Olha. Aí, depende muito do gosto de cada um. Olha. Eu gosto de cortar assim. Terminei de cortar aqui, ó. E eu separo a parte branca. Olha. Então, a parte branca eu separo. Aquela parte, nem do alho poró que a gente come, né? O caule ali embaixo. Aí, eu deixo separado assim. Porque essa aqui, na hora de refogar, ela vai primeiro pra panela. Ai. Tá muito ardida. Chorei muito. Nossa. Como tá ardida. Olha. Olha aqui, pessoal. Então, vamos lá. Ao sukiak. Os ingredientes que eu vou usar. Esse aqui, eu tenho um quilo de carne de porco. Isso aqui é pernil. Ó. Aí, eu cortei bem pequenininho. Bem fininho. Já tá temperado, olha. Temperei com um pouco de sal. Não salguei muito, não. Porque eu quero que ele salga um pouco com o shoyu, né? E pra pegar o sabor do shoyu. Então, foi limão, alho e um pouco de sal. Só isso. Aqui tá as folhas da cebolinha. E aqui, a parte mais branca da cebolinha. Tá? Aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui um pouco de óleo. Esse tanto tá bom. Tanto de uma colher de sobremesa, mais ou menos, tá? Aí, eu vou fritar a carne aqui. A carne de porco. E já está temperada. Não sei, que eu coloco tudo. Acho que é muito. Né? E depois que a gente... Que ela frita, ela perde daqui a pouquinho, né? Vamos ver. Que ela frita. Que ela frita. Que ela frita. Aí, vamos esperar fritar. Eu acho tão fraco esse fogo. Vamos esperar. Vamos colocar um pouco de shoyu. As três colheres. Três colheres de shoyu. Três colheres de sopa, mais ou menos. A gente coloca. Porque o shoyu, ele é salgado. Tá? Então, a gente vai colocando aos poucos. Olha. Aí, eu vou deixar ele aqui. Fervendo mais um pouco nessa calda com shoyu. Terminando o cozimento, né? Agora, nós vamos tampar, deixar ele aqui mais um pouco. Olha aqui, pessoal. Agora, eu vou colocar essa parte branca da cebolinha. Que ela é mais dura, né? Aí, vamos lá. Colocar como... Igual uma caminha aqui por cima da carne. Olha. Vou colocar metade. Tudo eu acho que é muito. Aí, como ela é mais dura, eu vou deixar... Vou tampar e deixar refogar. Olha. Ela já deu essa corzinha. Já murchou bastante. Aí, agora eu vou colocar a parte verde. Ai, que delícia. E vai dando um perfume, essa... Conforme vai... Fervendo e refogando, vai saborizando a carne. E a carne saborizando a cebolinha. Que delícia. Fazia tempo que eu não comia. Já estava com vontade de comer. Olha, parece bastante, né? Mas vai murchar. Vai ficar bem pouquinho. Olha. Aí, vamos deixar assim. A tampa não é dessa panela. Está um pouco pequena. Mas eu quis usar ela por causa que dá para visualizar o alimento. Olha que delícia. Esse cheiro que sobe. Muito bom. Aí, vou dar uma misturada. Experimentar. Vou provar. O sal. Compero. Vamos ver. Olha. Daí, a gente mistura assim, ó. Aí, vai... Pega aquele perfume na carne. Ai, que delícia. Muito bom. Vou colocar mais um pouquinho de shoyu. Achei que está um pouco suave o sal. Uma colher... Mais uma colher de sopa de shoyu, eu coloquei. Uma colherinha de sobremesa de açúcar. Eu uso açúcar cristal. Olha. Olha. Que delícia. Aí, dá uma boa misturada. Deixa ele pegar um pouco esse sabor da calda. E a calda pegar um pouco do sabor da carne, da cebolinha. Muito bom. Olha. Vamos provar o... O gosto. Ver se está bom. Hum, que delícia. Está ótimo. Muito bom. Posso desligar. E deixar tampado. Está pronto. Olha a calda que fica. Essa calda, você joga assim por cima do arroz. É um acompanhamento, tá? Só arroz e esse sukiyaki, não precisa mais nada. Ah, eu amo. Que delícia. E está pronto o nosso sukiyaki. Não sei de onde que veio esse prato. Meu pai, que falava para minha mãe, e eles faziam assim. Quando a gente era criança, lembra, né? Morava no sítio e fazia esse sukiyaki. Que delícia. Porque hoje eu vejo um sukiyaki diferente lá no Japão. Muito bom. Que delícia. E está pronto o sukiyaki. Todos vocês que ficaram até agora aí comigo. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.